Uma das coisas que eu mais posso tirar desta residência tem a ver com o processo criativo e com a forma como desenvolvi o meu trabalho. Eu até parti de um pressuposto, de uma proposta completamente diferente, mas naturalmente, durante o processo criativo, as coisas tomaram um outro rumo. Eu acho bastante salutar quando isso acontece, quer dizer que estamos desprendidos de uma proposta muito estanque e, digamos, que é o processo criativo a comandar, o processo de criação artística. E, no meu trabalho, eu parti da premissa de que a fotografia, a antropologia e o colonialismo estão de mãos dadas. E, inclusive, a minha própria antropologia e a fotografia nascem de, digamos, de épocas comuns. E uma não vive sem a outra. E, portanto, eu desenvolvi uma pesquisa em arquivos históricos coloniais e fiz, digamos, um percurso até ao meu próprio trabalho. E, portanto, abordo a forma como, neste caso em particular, a ciência botânica foi usada como mecanismo de poder sobre as populações colonizadas. e de que forma que eu, enquanto sujeito branco a viver em Cabo Verde, de certa forma carrego esse legado histórico e um certo tipo de visão. E, portanto, proponho-me, de certa forma, comparar estes diferentes legados, estas diferentes visões sobre o outro, sobre, em particular, a botânica também. E, pronto, e confrontar essas duas visões, essas duas realidades, essas duas perspetivas ou abordagens. E, portanto, pretendo trazer um trabalho um pouco disruptivo, onde me incluo a mim próprio nas imagens, no próprio projeto, no processo de criação artística. O ponto de partida da residência seria o arquivo. E, portanto, achei extremamente interessante que todos os artistas abordaram o arquivo de forma completamente diferente. Isso é visível, depois, nos resultados finais. E, portanto, temos aqui uma heterogeneidade de abordagens muito própria de cada um dos artistas. E acho que cada um dos artistas soube trazer as suas próprias motivações ao trabalho que está a mostrar aqui. E, portanto, temos uma diversidade, quase, podemos dizer, uma amostra de diferentes abordagens sobre o arquivo, que é um tema muitíssimo interessante, muitíssimo aberto, com enorme potencial de desenvolvimento artístico. E acho que, ainda bem que todos os trabalhos são bastante diferentes, cada um à sua maneira, cada artista trouxe ao de cima as suas potencialidades, os seus interesses. E acho que não podia estar mais satisfeito com o resultado que temos aqui hoje. E aí E aí Obrigado.